Apenas 20% das vagas no mercado de tecnologia são ocupadas por mulheres. Para os especialistas, uma realidade que vem mudando, mas que ainda é preciso vencer alguns desafios. Rosivânia já foi call center, recepcionista, auxiliar administrativo, até que de repente decidiu se jogar numa área que nunca tinha imaginado, engenharia de software. Deu certo, já recebeu várias oportunidades no ramo. Eu trabalhava presencialmente em São Paulo e aí eu recebi uma proposta melhor e decidi voltar para Salvador para trabalhar de home office aqui. Comecei a fazer umas viagens e aquisição da casa própria. E tudo isso após eu entrar na tecnologia. Para entrar na área, Rosivânia escolheu um curso de seis meses, que ajuda a impulsionar a carreira de mulheres de vários países no setor da tecnologia. E a ideia também é que as empresas percebam que times mais diversos, e aí também temos estudos a respeito, então times mais diversos trazem resultados melhores para as empresas. Hoje, apenas 20% dos postos de trabalho na área são ocupados por mulheres. E a média salarial delas também é menor que a dos homens. Essa mentora de carreiras diz que além da capacitação profissional, a mulher ainda precisa vencer padrões sociais que estranham a presença feminina em áreas como de tecnologia. E se eu nasci para a área de tecnologia, por que eu não posso entregar isso? Porque alguém disse que eu não posso entregar. E isso é muito ruim. Então, o primeiro passo é fazer essa mulher confiar na intuição dela. E deixar de escutar um pouco a opinião dos outros.